Capítulo 3, verso 23 ao verso de número 29. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu quero nesse instante orar juntamente com você e pedir com que Deus, através desse texto que nós acabamos de ler, fale ao nosso coração. É uma ação do pregador explicar o texto. Mas o pregador depende do Espírito Santo para que esse Espírito traduza para a nossa vida o que nós acabamos de ler. Sendo assim, é necessário com que não apenas eu, mas você também ore, pedindo o Senhor, fala comigo através da tua palavra. Então a gente vai orar nesse instante, pedir com que o Senhor fale conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, continuamos na tua presença e dependemos da tua presença na nossa vida, Pai. Estamos aqui, Pai, desejosos em querer ouvir a tua voz através da palavra que acabamos de ouvir. E também de ler. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor esteja nos guiando, nos direcionando nesse momento de reflexão da tua palavra. Fala conosco, Pai. Abre o nosso entendimento para entender a tua palavra, mas aplica também essa palavra ao nosso coração. Oro para que o Senhor me capacite, para que eu possa passar para o teu povo, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, da mesma forma que o Senhor falou comigo através desse texto. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos. E desde já agradecemos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Talvez em algum momento da sua vida, ou você ouviu numa pregação, ou quem sabe você leu em algum livro, ou algum cristão disse isso para você, que eu vou dizer agora. Olha, nós estamos no tempo da graça. O tempo da lei ficou lá no Antigo Testamento. Então, nesse sentido, essa lei que foi dada lá no Antigo Testamento, não tem aplicações para a nossa vida no tempo da graça. Então, essas pessoas fazem a seguinte divisão. O Antigo Testamento, tempo da lei. Novo Testamento, tempo da graça. Ou seja, aquela lei que foi dada a Moisés, ao povo lá no Antigo Testamento, não tem implicações para nós, uma vez, segundo essas pessoas, que Cristo cumpriu toda a lei. E isso é um equívoco, partindo dessas pessoas. Um equívoco, porque esse tipo de entendimento cai por terra, quando nós fazemos a seguinte pergunta. se pela lei ninguém vai ser salvo, e nós lemos isso aqui em sermões anteriores, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz que pela lei ninguém vai ser salvo, ninguém consegue ser salvo, por conta da exigência dessa lei, como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Por obediência à lei? E que Paulo disse que ninguém consegue? Pelo menos na sua totalidade? Como é que Davi foi salvo? Como é que Moisés, Abraão e os santos do Antigo Testamento foram salvos? Pela lei? Não. Pela graça. Inclusive, no próprio texto, sermões anteriores, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, falando da experiência de conversão de Abraão, ele diz que Abraão foi salvo pela fé, ele foi justificado pela fé. A lei veio mais de 400 anos depois. Ou seja, a graça já atuava lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, será que a lei atua? Lógico. Se você crer em Jesus, não matarás. Se você crer em Jesus, não roubarás. Se você crer em Jesus, todos os 10 mandamentos. A lei, sim, tem implicações sobre a nossa vida, assim como a graça. Lei e graça andam de braços dados. Então, é um equívoco dessas pessoas e dizem, olha, essa coisa de lei é coisa do Antigo Testamento. O que vale agora é a graça. E, de fato, é a graça. Mas a lei não foi abandonada. E é interessante porque esse tipo de entendimento equivocado, ele leva, geralmente, alguns cristãos a cair em dois extremos. Primeiro extremo, o legalismo. Legalismo é aquela ideia equivocada de que muitas pessoas têm que elas podem ser aceitas e justificadas diante de Deus através dos seus méritos. Através do seu conjunto de regras éticas e morais. Já falamos disso, inclusive, em sermões anteriores. Então, a partir do momento que eu sigo um conjunto de regras éticas e morais, aí, sim, Deus é obrigado a me aceitar porque eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu pago meus impostos, eu nunca matei, nunca roubei, nunca estuprei. Então, nesse sentido, é por conta disso que Deus me aceita. É por conta disso que eu sou uma pessoa boa. O que essas pessoas não percebem é que a base dessa afirmação não é a graça de Deus, mas sim os méritos e as obras humanas. Porque parte do princípio que eu sou aceito por Deus por conta dos meus méritos, por conta das minhas obras, a palavra de Deus condena esse tipo de pensamento chamando de legalismo. Você pode ver isso lendo os evangelhos na história dos fariseus e assim também como dos judaizantes que é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa carta. Mas um outro extremo que muitos cristãos estão caindo é no antinomismo. O que significa isso? Ante é contra ou no lugar de nomos ou nomismo é lei. Ou seja, pessoas que são contrárias a qualquer tipo de regra da lei de Deus. O que vale agora é o amor. O que Deus quer na verdade é salvar a minha alma, mas com o meu corpo eu faço o que eu quero. Meu corpo, minhas regras. Então eu ando com a roupa que eu quero, eu falo o que eu quero e eu tenho o modo de vida que eu quero. Nada de regra. A regra dessas pessoas é nada de regra, nada de lei. E essas pessoas infelizmente caem na libertinagem. Porque em momento algum o amor e a graça excluem a lei de Deus. É por essa razão que nós precisamos entender a real função da lei de Deus para a nossa vida em Cristo Jesus. Nós precisamos entender essas funções da lei e como ela funciona na nossa vida para que a gente não venha cair no mesmo erro que os gálatas caíram, que é a carta inclusive que nós estamos lendo. Essa igreja estava sendo invadida por um pensamento de um grupo de judeus que foi ou ficou conhecido na história da igreja como judaizantes. O que eram judaizantes? Eles faziam a seguinte afirmação. Olha, de fato Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas essa obra na nossa vida é incompleta. Se você não seguir as leis de Moisés as leis aqui melhor traduzindo para vocês cerimoniais as leis que estão ligadas ao culto por exemplo vocês vão ter que se circuncidar se vocês não se circuncidar vocês não são verdadeiros filhos de Deus vocês não são verdadeiros filhos de Abraão então vocês tem que seguir regras deixa eu explicar algo para você quando a gente está falando sobre a lei de Deus nós precisamos colocar isso no plural são as leis de Deus e não a lei de Deus as leis porque quando Deus chamou Abraão o pai da fé fez promessas a Abraão dizendo a ele que lhe daria uma grande nação um povo sairia de Abraão e todas aquelas promessas lá de Gênesis 12 esse povo cresce chega no Egito através de José esse povo cresce e eram 12 famílias essas famílias aumentam e se transformam num grande povo numa grande nação que nós conhecemos como Israel quando esse povo é liberto por Deus do Egito já no deserto indo em direção a terra prometida Deus dá as suas leis para esse povo que se dividia em três partes as leis civis ou seja como esse povo deveria viver entre eles em sociedade as leis morais que são os dez mandamentos e as leis cerimoniais que são aquelas leis que estão ligadas ao culto e era exatamente para essa lei que os judaísantes estavam apelando na igreja da galáxia vocês tem que cumprir os rituais da lei cerimonial vocês tem que se circuncidar vocês tem que cumprir o sábado vocês tem que cumprir a páscoa vocês tem que fazer tudo aquilo que a lei de Moisés diz o que esses homens não entenderam é que tanto a lei civil quanto a lei cerimonial se cumpriram em Cristo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e qual é a lei que nunca morreu nem nunca morrerá para a igreja a lei moral que são os dez mandamentos nós não somos salvos pelos dez mandamentos nós somos salvos para cumprir ou para amar ou para seguir os dez mandamentos então o que os judaísantes estavam pregando para essa igreja é vocês precisam além de ser salvos por Cristo Jesus cumprir regras porque senão aquilo que Jesus fez na cruz por vocês não valeu de muita coisa a salvação está pela metade é a graça de Cristo mais algo que você tem que fazer o que esses homens não entendiam é que se a salvação é pela obra de Cristo mais os meus méritos por cumprir algumas obrigações significa que a salvação já não é pela graça mas pelo mérito e é por essa razão que nós precisamos de uma vez por todas entender qual a função da lei de Deus na nossa vida e exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesses versos que nós acabamos de ler ele vai dar algumas diretrizes para que a gente possa entender qual a função da lei será que ela vale para nós como igreja aquela lei lá do antigo testamento dada a Moisés será que ela vale para nós e olha que coisa interessante o apóstolo Paulo nos diz nesse texto a primeira coisa que Paulo diz para nós é que a lei nos conduz a Cristo e eu quero que você entenda uma coisa aqui para ficar bem claro já de partida a lei aqui que ele está se referindo é a lei cerimonial ok e eu vou explicar para você olha que coisa interessante verso 24 que é a palavra do Senhor verso 23 melhor dizendo mas antes que antes que viesse a fé a fé que ele está dizendo é antes que Cristo viesse morresse pelos nossos pecados nos salvasse pela graça ou seja antes que Cristo viesse cumprisse toda a lei por nós antes que ele morresse pelos nossos pecados o que que Paulo está dizendo aqui ele está apontando para o antigo testamento antes que Cristo viesse se a gente pudesse ter fé nele como é que funcionava lá no antigo testamento a lei de Deus e olha o que ele vai dizer estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se o que que acontecia lá no antigo testamento aonde Deus estava ensinando tratando o seu povo ele está dando uma analogia interessante aqui a lei é como um juiz a lei de Deus não foi dada para salvar a lei foi dada para revelar a nossa incapacidade de ser justificado pela lei porque para você ser justificado pela lei você tem que cumprir toda a lei sem nunca na sua vida quebrar nenhum mandamento a segunda coisa você tem que cumprir desde o seu nascimento até o último dia que você estiver aqui nesse mundo nenhum de nós consegue essa façanha é por esse motivo que tanto a lei cerimonial e tanto a lei moral de Deus que são os dez mandamentos nos prendia nos revelava revelava para nós o nosso pecado é como se chegasse para mim para você e dissesse você é culpado você não tem condições de se salvar por essa lei e sabe o que é que vai acontecer agora com você você vai ser preso encerrado ou cerrado aqui no sentido de preso você vai estar lá você não vai sair daqui e essas pessoas não tinham condições de se salvar pela lei e como diz o verso aqui o verso de número 23 ele diz para que essa fé de futuro havia de revelar-se haveria de revelar-se enquanto Cristo não veio a lei prendia as pessoas dessa forma você não tem condições de ser justificado diante de Deus você não tem condições de ser salvo por ele por essa lei o peso dela é extremamente pesado sobre a sua vida mas você tem que obedecer o grande problema é por conta do pecado que no teu e no meu coração habita nós não conseguimos essa façanha de obedecer toda a lei então ela nos deixava nessa situação de prisioneiros esperando aquele dia que o Messias iria se manifestar e verso de número 24 ele nos dá uma outra observação a respeito da lei de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé pastor o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essa palavra aio naquela época na época do apóstolo Paulo era muito comum com que nas famílias gregas nas famílias romanas eles tivessem um escravo e eles tinham uma função de ser aio o que é aio o que esse escravo fazia eles ensinavam uma criança desde lá dos 6 até os 16 18 anos desde a sua infância até com que aquela criança se transformasse estivesse na fase adulta esse escravo iria ser um pedagogo essa é a ideia aio naquela época a tradução que a gente pode citar aqui é pedagogos ou pedagogo como nós conhecemos em nossos dias a lei tinha a função de instruir as pessoas no caminho que eles deveriam seguir exatamente como aquele escravo fazia naquelas famílias ricas que tinha um escravo que ia instruindo a criança até com que ela chegasse na fase adulta era essa ideia que o apóstolo Paulo pega dentro daquela cultura desse tipo de escravo que ensinava a criança e muitas vezes até mesmo dentro daquela cultura disciplinava com var a criança mas quando ela chegava na sua idade na idade adulta aquele escravo já não tinha mais poder sobre aquela criança é aí que o apóstolo Paulo diz olha foi dessa mesma forma que a lei serviu para nós você sabe lá quando vocês sacrificavam aquele cordeiro aquele cordeiro era símbolo de Jesus Cristo aquele sangue que era derramado lá no santo dos santos vocês se lembram disso aquele sangue era reflexo do sangue que seria derramado numa cruz lá no futuro aquele sacerdote aquele sumo sacerdote aquelas leis dietéticas que vocês seguiam e tudo aquilo que a lei dizia para vocês era uma instrução apontando para algo maior que viria imagine aí você está numa BR numa estrada aí você está querendo chegar num posto de gasolina e você olha uma placa dizendo assim o posto de gasolina é tantos quilômetros você não vai se abraçar com a placa e querer ali abastecer o seu carro você vai olhar para aquela placa e seguir adiante porque aquela placa está dizendo é a tantos metros a tantos quilômetros assim foi as leis do antigo testamento apontava para Cristo falava a respeito de Cristo então todas as vezes que essas pessoas pecavam e aquele cordeiro era sacrificado e aquelas pessoas eram perdoadas lá no antigo testamento elas estavam depositando a sua fé em algo maior que viria no futuro e o apóstolo Paulo ao olhar para essa figura está dizendo olha é com esse objetivo que a lei agia na nossa vida ela nos julgava porque ela dizia está aqui a lei você tem condições de cumprir toda essa lei você não tinha nem eu e a lei dizia então você está condenado e o preso ficava naquela ânsia dizendo assim eu quero o dia pelo qual eu vou ser liberto desse cativeiro isso se cumpriu em Cristo naquela cruz quando ele nos libertou é essa instrução que o apóstolo Paulo vai dando àquela igreja por isso que a lei não tinha o papel de redimir aquele povo lá no antigo testamento mas de revelar a sua incapacidade de servir a Deus cumprindo toda a lei por isso que eles sacrificavam aqueles cordeiros e também a lei de Deus ela nos mostra que uma vez que a gente não consegue cumprir toda a lei ela apontava para um caminho para um escape Jesus Cristo manifestam naquele cordeiro que era sacrificado ainda lá no antigo testamento apontava para isso condenação um escape condenação salvação foi assim que o judeu foi tratado desde o antigo testamento pela lei de Deus o que a gente pode aprender com isso irmãos sem a lei sem o entendimento da nossa incapacidade de cumprir de cumprir toda a lei a gente vai se achar pessoas boas sabe por que a gente faz isso? porque geralmente a gente se compara ao próximo geralmente o próximo que cometeu pecados que a gente não cometeu olhando para essas pessoas nós começamos a dizer eu sou uma pessoa boa mas a régua não é o próximo é a lei de Deus e todas as vezes que você olhar para a lei e a sua incapacidade de ser justificado diante de Deus através dela você aí vai começar a sentir o temor no seu coração é aí que você vai dizer olha eu posso até fazer algumas coisas boas mas eu não sou uma pessoa boa eu sou um pecador digno da condenação eterna é verdade eu nunca matei é verdade eu nunca roubei é verdade eu nunca cometi essas atrocidades que eu vejo na TV de alguns bandidos mas o mesmo Deus que vai condenar aquele assassinato é o mesmo Deus que vai condenar o inferno a mentira que eu disse ontem o mesmo Deus que vai condenar aquele estuprador é o mesmo Deus que vai condenar aquelas falcatruas que eu faço lá no trabalho sabe qual é a diferença a gravidade daquilo que ele fez mas a sentença vai ser a mesma porque a lei de Deus me julga nesse sentido é por isso que a gente por não entender a lei de Deus se considera pessoa boa a gente precisa entender o que é a lei do Senhor mas não apenas isso que a palavra de Deus nos ensina uma vez que a gente não entende a lei de Deus a gente também não vai fazer a mínima ideia do que é a Santa Ceia a gente vai achar a Santa Ceia talvez um ritual vazio mas a gente não entende quando Jesus diz eu faço com vocês uma nova aliança o peso da lei agora vai cair sobre mim a maldição da lei agora vai cair sobre mim eu fui considerado maldito por conta do pecado de vocês mas a minha justiça será dada a vocês a gente só entende isso se a gente entender a obrigação da lei se a gente não entender a lei a nossa evangelização está equivocada porque a gente vai estar oferecendo muitas vezes a cura sem apontar primeiro a doença o que é evangelho a palavra evangelho significa boas novas ou uma boa notícia se existe uma boa porque existe uma má notícia e qual é a má notícia é que por conta do teu e do meu pecado a lei nos julgou e nós seremos condenados ao inferno eternamente não há saída você pode morrer fazendo boa obra vai para o inferno mesmo assim você pode ser a pessoa mais ética e moral desse mundo vai para o inferno da mesma forma mas por que pastor? porque o caminho de salvação que Deus criou para mim para você não foi a tua ética não foi os teus méritos não foram as tuas boas ações mas a fé em Cristo Jesus é por isso que nós quando vamos evangelizar nós precisamos deixar claro para o pecador você consegue cumprir todos os dez mandamentos sem nunca na sua vida quebrar nenhum deles você consegue e você vai citar os dez mandamentos se ele disser que uma vez na vida só uma vez ele quebrou um condenação eterna não tem saída para você uma vez que o pecador recebe essa mensagem no seu coração e se desespera porque diante de Deus ele vai ser julgado é aí que você oferece a boa nova mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra eternamente mas tenha a vida eterna é por essa razão que o apóstolo Paulo diz que a lei a função da lei lá no antigo testamento foi nos conduzir a Cristo a lei nos julgou nos condenou nós estávamos presos mas ao mesmo tempo essa lei que nos condenou disse olha eu preciso mostrar a saída para vocês olha para esse cordeiro aqui olha para o sangue que vai ser derramado vai aprendendo isso aqui porque isso aqui vai ter reflexo lá na frente quando alguém morrer por vocês é por essa razão já disse isso anteriormente que João Batista diz eis o cordeiro de Deus falando a respeito de Jesus eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que muda o coração do pecador que bota no coração do pecador o desejo de amar a Deus e de abandonar o pecado eis aí o cordeiro de Deus por isso que a lei lá no antigo testamento servia de condução para Cristo nos empurrava para Cristo mas ainda existe uma segunda explicação da função da lei sobre a nossa vida a lei nos mostra o caminho para nos tornarmos filhos e filhas de Deus olha o que diz o verso 25 ao verso 27 mas tendo vindo a fé ou seja a fé em Cristo quando ele veio morreu pelos nossos pecados e agora cumpriu a sua missão por nós mas vindo a fé em Cristo ou seja mas vindo a fé já não permanecemos subordinados ao aio pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes interessante isso aqui porque ele diz uma vez que Cristo veio uma vez que ele morreu pelos nossos pecados não há mais necessidade dessa instrução da lei não há mais necessidade dos sacrifícios que lá eram feitos não há mais necessidade de todo aquele cumprimento da lei desde lá do antigo testamento porque ele cumpriu por nós agora nós não precisamos mais desse escravo que nos instruía no caminho porque agora nós temos a revelação Jesus Cristo morreu por nós pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo ou seja como é que alguém agora pode se tornar filho de Deus pelo cumprimento da lei Paulo diz não você não consegue acabei de dizer isso para vocês então como é que eu me torno filho de Deus eu vou me autoproclamar filho de Deus não o texto diz é quando eu me arrependo dos meus pecados entendendo a minha incapacidade de cumprir toda a lei e agora eu deposito minha fé naquele que me justifica que é Jesus Cristo quando eu deposito a minha fé nele e somente nele quando eu reconheço que todo o meu conjunto de regras éticas e morais que todos os meus méritos por melhor que eles sejam são incapazes de me salvar eu deposito a minha fé somente nele eu passo agora a seguir a ele e através dele eu sou justificado sou aceito é como se Jesus me pegasse pelos braços agora me trouxesse até Deus o pai e dissesse pai meu irmão o teu filho é como se Jesus Cristo pegasse você minha irmã trouxesse você daquela vida de pecado colocasse você diante do Deus Santo que poderia te julgar eternamente diz pai essa agora é minha irmã ela é a tua filha e o pai Deus o pai pelo sacrifício de Jesus diz então eu aceito ele então eu aceito a ela e por pior que seja o pecado do pecador ele diz eu aceito filho foi coberto pelo teu sangue foi pai então também é o meu filho então também é minha filha é por essa razão que o apóstolo Paulo diz nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus por pior que tenha sido teu passado por pior que tenha sido a tua história por mais que a tua consciência te condene uma vez que você se arrependeu dos seus pecados e depositou a sua confiança somente em Jesus Cristo aí você é justificado aí você é considerado justo por Deus e olha que coisa maravilhosa é como se agora Deus olhasse para você e olhasse para você da seguinte forma ele ela cumpriu toda a lei nunca quebrou nenhum mandamento mas foi por conta das suas obras ou de você não foi por conta de Jesus que cumpriu por você é nesse instante que Deus te recebe te lava te regenera te purifica e te transforma num filho e numa filha dele ou seja como é que eu me torno filho de Deus em primeiro lugar eu sou condenado pela lei eu entendo que eu fui condenado e o motivo pelo qual eu fui condenado eu entendo isso depois eu aprendo com essa mesma lei que ela me mostra dizendo olha você não consegue mas alguém conseguiu por você eu corro para ele eu me escondo nele agora eu sou filho essa é a função da lei ela nos conduz a Cristo e depois de nos conduzir a Cristo Cristo nos conduz ao Pai percebe? a lei pega o pecador condenado eternamente e ela leva o pecador a Cristo para ser salvo por ele Cristo pega esse pecador condenado pela lei mas que depositou a fé agora em Cristo leva o Pai e é por isso que ele é justificado é por isso que eu e você nós nos tornamos filhos e filhas de Deus e qual é o sinal de que agora nós somos filhos de Deus que sinal nós recebemos na nossa vida que demonstra que nós somos filhos que demonstra que nós somos filhas o sinal como diz a própria palavra de Deus está no verso 27 quando ele diz porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes eu me arrependi dos meus pecados eu entreguei minha vida a Jesus e qual é o sinal? o batismo aquela cerimônia que é feita aqui na frente aonde aquele que antes tinha aquela vida distante de Cristo agora professa diante da igreja eu creio em Jesus eu me arrependi dos meus pecados e a partir de hoje eu quero seguir a Cristo assim como vocês também seguem a minha vida era errada assim como a de vocês também eu andava afastado de Deus assim como vocês estavam mas agora eu tive um encontro com Cristo e esse encontro me tornou filho e é aí que você recebe o sinal através do batismo que é fruto de um arrependimento sincero de um coração que reconhece a sua incapacidade de ser salvo pelo seu conjunto de regras ou qualquer outra coisa que você se utilize mas existe uma terceira e última função da lei quando ele diz que a lei nos torna um em Cristo verso 28 e verso 29 diz desarte não pode haver judeu nem grego nem escravo nem liberto nem homem nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus deixa eu explicar isso aqui naquela sociedade o grego e os romanos se achavam superiores aos bárbaros ou seja aqueles que não eram da sua nação ele se achava superior aí vinha o judeu e dizia assim nós temos a lei de Deus nós somos o único povo na face da terra que conhece a vontade de Deus sabe como é que o judeu chamava aqueles que não eram judeus cães ou gentios é outra tradução outra forma também deles chamarem eles se achavam superiores aí vinha aquele senhor do escravo e dizia assim eu sou superior a esse escravo aí vinha o homem e dizia assim eu sou superior a mulher dentro daquela sociedade a mulher não valia absolutamente nada era apenas um objeto para a procriação agora uma vez que essas pessoas foram salvas em Cristo elas foram regeneradas e transformadas essas pessoas que andavam divididas em facções agora são unidas em um só corpo por conta de Cristo o patrão agora anda com o empregado e fazem parte da mesma igreja e são irmãos em Cristo o judeu e o grego agora andam juntos aquele homem machista que olhava para a mulher apenas como objeto passa a respeitá-la e amá-la assim como Cristo ama a igreja percebe que é uma mudança no coração do ser humano pessoas irreconciliáveis alguns inclusive olhavam o outro como inferiores inferiores agora olha para ele como meu irmão e minha irmã em Cristo essas pessoas poderiam ter o título que elas tiverem a condição financeira que elas tivessem ou qualquer outro status na sociedade Cristo quebrou isso através do Evangelho e nos transformou em um só povo em uma só igreja ele nos transformou em seu povo e o último verso ele diz e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa o judeu ele dizia o seguinte eu sou filho de Abraão e é interessante porque Jesus assim também como João Batista diz olha não comecem a dizer entre vocês que vocês são filhos de Abraão porque até dessas pedras Deus pode fazer filhos para Abraão o que vocês precisam ter para se tornar verdadeiros filhos de Abraão é ter a mesma fé de Abraão e qual foi a fé de Abraão quando Deus fala com ele em Gênesis no capítulo 12 dizendo Abraão era um pagão adorador de falsos deuses em Gênesis capítulo 12 Deus diz sai da tua terra da tua parentela abandona esse paganismo abandona essa vida de pecado e vai para uma terra que eu vou te mostrar Abraão saiu Abraão foi mais a frente em Gênesis capítulo 15 a gente citou isso inclusive em outros sermões Abraão estava triste porque os anos se passaram nada se cumpriu ele estava provavelmente dentro da sua tenda triste porque as promessas não se cumpriram e naquele momento Deus começa a falar com ele renovando as suas promessas ele diz Senhor até agora nada se cumpriu Abraão vem cá sai da tua tenda olha as estrelas do céu Abraão você pode contar cada uma dessas estrelas não Senhor não posso Abraão assim vai ser a tua descendência Gênesis capítulo 15 diz e Abraão creu em Deus e isto por ele crer em Deus na promessa de Deus foi imputado a ele como uma pessoa justa aceita por Deus ser filho de Abraão segundo esse texto através de Cristo é crer na mesma fé que Abraão teve Abraão creu na promessa do Senhor é uma promessa que fala sobre justificação e como é que eu me torno filho dele por eu ser judeu não quando você crê em Cristo que é descendente de Abraão você crê em Cristo automaticamente você se torna um verdadeiro descendente de Abraão e assim como ele foi justificado e aceito por Deus você também será essa é a ideia do apóstolo Paulo sabe como é que a gente se torna um quando o evangelho entra no nosso coração ele quebra o nosso orgulho ele quebra a nossa vaidade ele quebra essa coisa de dizer eu sou superior a você porque o meu título porque eu faço porque eu aconteço aí vem a lei de Deus e diz quem és tu como é que você pode se colocar diante de Deus se achando superior aos outros você não é nada você não passa de pó e é nesse instante que o evangelho vem e te abraça dizendo você e ele são um em mim Cristo Jesus fazendo aqui a tradução do apóstolo Paulo e por isso ele diz que se você crê em Cristo de fato você se torna um verdadeiro descendente de Abraão não da carne não do sangue mas pela fé você se torna justificado como Abraão foi queridos irmãos essa é a verdadeira função da lei de Deus ela nos conduz a Cristo a lei não salva mas ela conduz a Cristo ela mostra o nosso pecado e nos conduz a ele uma vez que nós chegamos a ele somos justificados diante do Senhor por conta de Cristo e a partir desse momento nós nos tornamos um só povo uma só igreja reunidos como uma nação santa como a própria palavra do Senhor nos diz amém que nós possamos de uma vez por todas entender essa verdade da palavra de Deus e começar a entender a função da lei de Deus sobre a nossa vida se eu sou salvo em Cristo eu sou salvo pelos méritos dele e agora eu passo a amar a lei não consigo obedecê-la toda porque essa é a função que ela tem mas uma vez que eu não consigo eu me confio em Cristo me coloco diante dele e ele que me justifica me salva e me restaura eu quero orar nesse instante com você e após a oração em seguida nós teremos uma participação das nossas crianças em relação ao dia das mães então já peço aqui com que as professoras do departamento infantil assim também como as crianças já estejam atentas após a oração o departamento infantil vai estar aqui conosco fazendo aqui a comemoração ao dia das mães Senhor nosso Deus e nosso Pai agradecemos a Ti pela Tua Palavra e pelo Teu Evangelho Deus obrigado por essa Palavra que pode transformar libertar e salvar ó Deus não deixa com que a gente venha a cair nem no perigo do legalismo nem no perigo da libertinagem de pensar que a lei do Senhor não tem a função que ela acabou de nos mostrar dá-nos ó Deus a graça de amar a Tua lei de todo nosso coração capacita-nos ó Deus para fazer a Tua vontade e o Teu querer se existe alguém aqui nessa noite Senhor que foi tocado pela Tua Palavra Senhor salva Senhor restaura essa vida Senhor transforma essa vida para o louvor da Tua Glória porque esse entendimento que essa pessoa teve não veio da minha explicação mas da ação do Teu Espírito sobre a vida dessa pessoa por isso liberta Senhor para o louvor da Tua Glória e transforma num filho e numa filha Tua assim também nós como igreja dá-nos a alegria de poder amar a Tua Lei ainda que essa lei nos condene mas ela nos faz voltar os nossos olhos para a cruz para aquele que conseguiu cumprir toda a lei e através dele nós nos tornamos os Teus filhos e filhas muito obrigado pois assim nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor no nome de Jesus Amém